E agora eu vou querer ouvir essa magia do teu vídeo, com a magia da tua arte. E agora eu vou querer ouvir essa magia da tua arte. Emoções do meu coração. Sou amante da poesia, da arte e da música. Sou emoção, a cada dia eu renasço. Sou amor, sou vida, sou alegria. E também sou tempestade e vulcão. E transbordo de paixão. Sou mulher e sou menina. Tenho o mar como amante. E o sorriso no olhar. Às vezes, também sou solidão. Sou harpa, sou música no coração. Sou alegria e sou emoção. Tu és o mágico do violino. És esperança, és música e poesia. E juntos, somos um dia. Inspirada no violinista Nuno Flores. Maria Isabel Rodrigues. Maria Isabel Rodrigues. Obrigado.